Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisa em quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul ao Emes, o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. Eu sou Tales Vieira e falo diretamente do quartel-general do NUPEC para dizer que o nosso canal completou a sua primeira primavera. É com orgulho que hoje vamos trazer mais uma vez aquela fina arte de rimar as palavras e contar histórias em versos poéticos onde a estrofe de Cordel se torna a ode dos maiores personagens em quadrinhos, mas hoje nós vamos falar, é claro, do NUPEC. Pelas mãos do cordelista e professor João Rodrigues, é com orgulho, orgulhíssimo, que nós vamos trazer de lá da terra de Heriotaba, no Ceará, o cordel mais bonito que você vai ver hoje, que vai recontar e relembrar toda a trajetória do NUPEC até aqui. Sem mais delongas com vocês, senhoras e senhores, o canal do NUPEC, um ano de sucesso. Natânia Gomes adora HQs, também sobre elas gosta de falar, está sempre ligado neste mundo mágico e neste universo, vive a pesquisar sobre esta temática, por onde ele passa, Natânia Gomes ama palestrar. Este professor, sempre dedicado, saiu à procura de novos caminhos, se desafiando, deixou seu quadrado superando pedras, barreiras e espinhos. Daí veio o filho chamado NUPEC, filho da paixão que tem por quadrinhos. Em 2012, chegou na UEMES, mudou-se do Rio para este estado, com questões indígenas, queria trabalhar, ser a voz de um povo marginalizado, da gente que sofre tanto preconceito do povo excluído, deixado de lado. Mas quando no Rio ainda vivia, ensinava numa universidade, criou um projeto, quadrinhos e ensino, projeto de grande visibilidade, então o levou consigo ao UEMES, devido à paixão e afinidade. Nesse mesmo ano, já em Campo Grande, no curso de letras, foi lecionar e logo implantou o tema quadrinhos, depois começou a orientar trabalhos, pesquisas sobre esta temática e até palestras, pois se administraram. Logo contatou outros professores que já trabalhavam o tema HQ, lançou a semente em solo fecundo, não demorou para o Nupé que nascer, tantas mentes férteis, adubando o solo, fizeram depressa o Nupé que crescer. E logo as palestras fizeram sucesso, se disseminaram por toda a cidade, tomou o estado, rodou o país, cada dia ganhando visibilidade, em um único ano, 60 palestras foram ministradas na totalidade. Veio a pandemia assombrando o mundo, transformando tudo de forma brutal, também o Nupé que se reinventou, palestras passaram para o virtual e continuou conquistando espaço e por fim ganhou seu próprio canal. Convidar pessoas era necessário para este canal administrar, e Tales Vieira, da Academia Nerd, foi ele o primeiro a se apresentar, sua experiência foi fundamental para que o Nupé que pudesse avançar. Também foi chegando Luiz Eduardo, que pelos quadrinhos é apaixonado, ainda estudante do ensino médio bastante seguro, dando seu recado, conquistando todos com o seu talento, mostrando por que fora convidado. Outros convidados aos poucos surgiram, veio André Esmar do Lindo Sudeste, com o olhar biólogo, este friburguense foi outro que veio e passou no teste, chegou João Rodrigues fazendo cordéis, mostrando a cultura do Belo Nordeste. Diferentes áreas estão no Nupé que tem César Lotufo, da Arqueologia, das Leis e Direito temos Filizola, João Corte e Leonardo, da Teologia, direto de Minas tem Washington Eloy, Kurt Wolverine e Fotografia. Sobre o mundo nórdico e o guerreiro Thor, é Bruno Feitosa, um especialista, Daniel Abrão, um dos fundadores, é um literato e também guitarrista, Adriano Bressan é da semiótica, expert em superman comunista. E assim todos eles que fazem no PEC de vários assuntos, são conhecedores de super-heróis, de filmes, cordéis, mostrando sua arte e também seus valores, e há muito mais neste belo grupo, que também atuam pelos bastidores. 2.300 pessoas inscritas, um número que orgulha o nosso canal, que fez um aninho de aniversário mostrando ao Brasil seu potencial, parabéns a todos, parabéns do PEC, parabéns à data tão especial. E se você gostou desse cordel, se inscreva em nosso canal, curte e compartilhe, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.